Ai, Mongo, eu estou tão feliz que finalmente nós vamos montar o nosso chiqueirinho com um monte de porquinhos legais, Aduide! Vai ficar muito lindo, velho, velho, eu não imagino a hora. Sim, eu também não imagino a hora, então vamos começar colocando aqui, ó, essas gradezinhas, né, pra ele ficar bem bonitinho. E não fugir. É, e não fugir também, né, mas tudo bem. Ei, será que porco fede? Não sei, só vendo. É, mas uma coisa você pode ter certeza, ele não fede mais do que você. Tá me chamando de fedorento, velho, não, eu não acredito nisso, toma vergonha. Claro que não, eu não te chamei de fedorento, eu só falei pra ti que falta tomar um pouco mais de banho, sabe, não é nada pessoal. Tá, tcharam, tchó, uau, que chiqueiro legal, tá faltando uma coisa, a gente tem que colocar as porteiras aqui, não é mesmo? Pra eles não fugirem. É, agora nós temos aqui uma super porteira, porteira, sabia que eu sou da rocha, sou? Hein? Eu não sou. Você é da rocha assim também, tá bom? Hum, que se eu sou da rocha, tu é. Ei, eu quero pedir pra você cantar uma música da rocha. Não, não tá vindo uma na minha mente agora não, esqueci, velho. Não, pois tu vai cantar que a galera tá super ansiosa pra ouvir tu cantar. Deixa eu pensar em uma. Tá bom, pensar numa música muito boa. Ó, enquanto isso, eu tô colocando aqui uns negócios, né, pra eles descansarem. Tcharam, que lindo que tá, meu Deus. Vamos fazer também uma piscininha? É bom que eles tomam banho, né? É, uma piscininha de lama. Boa. Gente, coloque nos comentários qual é o seu animal favorito. Ei, Mongo, qual é o seu animal favorito? Cachorro. E o seu, velho? Você. O quê? Você é o meu animal favorito. Tá me chamando de animal? Toma vergonha nessa sua cara, rapá. Claro que eu não tô te chamando de animal. Eu tô te chamando de animalzinho, que daí é mais carinhoso, né? Ah, mas levando... Pensando bem, nós é animal racional, né? Nós pensa. Verdade. Todo mundo é animal. Menos o seu. Verdade. Eu sou alienígena. Me chamou de alien... Não, eu tô falando que eu sou alienígena. Porque eu tenho um cérebro muito bom. Eu sou muito inteligente. Entendeu? E cadê a espaçonave? A espaçonave é que deu um probleminha nela. Aí meio que eu não consegui trazer ela pra cá. Entendi, compreendi o que você tá falando. Que bom que você compreendeu. Bom, o que você acha da gente colocar nosso primeiro porco aqui? Tcharam! Nossa! Ele tá morto? Ué, mas será que... Ele não vai viver daqui a pouco? Será que ele não tá dormindo? Não, se ele tá morto, ele não... Ele vai tá dormindo? Não, mas eu acho que ele não morreu. Ele tá até com uma massa na boca. Ele tá até comendo uma maçã. Eu encontrei lá na geladeira, sabia? Nossa, velho. Ele... Eu acho que ele morreu. Ai... Ele tá congelado. Eu achei que ele tava pegando só um bronze. Aqui, agora. Porque, tipo, ele tava... Ele tava dentro da geladeira e tava muito frio. Aí eu achei que ele tava aqui deitadinho, pegando um bronze e tudo mais. Então ele morreu congelado, velho. Você matou ele congelado? Não, eu não matei. Eu achei no supermercado. Aí eu peguei pra salvar ele. E aí eu trouxe ele pro chiqueiro. Então ele já tava morto quando você pegou no mercado. Será que ele já tava morto? Eu desmaiei. Não, acorda. Tá bom, tá bom. Vamos tirar isso aqui daqui ou vamos deixar ele? Vamos deixar, né? Quem sabe, ele vive de novo. Mas tá. A gente tem que ir atrás agora dos porquinhos, tá? Eu não sei onde tem porco. Mas eu tô com algumas cenouras que eu comprei lá no mercado pra chamar a atenção deles. Tá bom? Tá bom. Como é que chama porco? É assim? Não, assim... Eu acho que você tava chamando gato, né? Mas... É que eu não sei. Ele tá vindo. Ai, tá vindo. Deu certo. É claro. A minha ideia é muito boa mesmo. Vem, porquinhos. Bebezinhos. Não se assustem com o seu irmão, tá? Ele tá só deitado pegando um bronze. Ó. Ai, meu Deus. Eu gastei as duas cenouras agora que eu me toquei. Eu dei pra eles. Ai, mas enfim. Nossa. Ele fez um porquinho. É. Ai, Jesus. Eles tiveram um filhote. Eu vou levar esse aqui pra tentar chamar a atenção dos outros. Com certeza vai chamar a atenção deles, né? Então, vamos lá. Ó. Eu tô vendo um lá atrás. Tais vendo? O quê? Um porco lá atrás. Olha. O que é aquilo? Não vou chegar mais perto. Vou colocar aqui. Ó, tá vindo. Deu certo. Eu sabia. Ia chamar a atenção dele com certeza. Oi, porquinho. É uma porquinha. Mas esse bicho é meio feio. Ai, ele bate forte e sai. Uau, 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 uau. Meu Deus do céu. Olha só onde a gente veio parar. Pigo tá ali atrás. Ei, cadê você, Mongo? Eu já tô lá na frente, velho. Você não consegue mais me acompanhar. Tu não me esperou, seu cheio engraxa. Tá, deixa eu pegar o cheio de noite. Eu vou chegar primeiro. Ah, não. Se você chegar primeiro, tu vai ter que voltar a tudo que tu tá roubando. Tô roubando nada. Eu só saí primeiro na frente. Olha só o tamanhinho dessa pig. Que coisa mais fofa, gente. Nem parece que mata todo mundo, né? Eita, agora que eu percebi que a minha cabeça tá de pig, gente. Olha isso, que coisa estranha. Você também tá com a cabeça da pig ou não? Eu não tô, não. Será que ela não gostou de mim e me fez ficar feio assim também? Você ficou amaldiçoado por ela, então, velho. Eu acho que eu fiquei amaldiçoado por ela mesmo. Ai, não. Que droga. Calma. E eu vou adiantar pra chegar logo no final. Chegar primeiro do que você, velho. Você não vai adiantar coisa nenhuma. Por isso que tu tá fazendo é roubo, tá entendendo? Não, mas se eu comecei o jogo primeiro é porque eu comecei primeiro. Ai, não. Ai, que droga. Pois eu morri. Calma. Eu vou passar com toda a honra. Você morreu naquelas rampinhas? É, naquelas rampinhas chatas. Tu não morreu, não? Não. Ai, não. Pois tu tá roubando, então. É impossível não morrer ali. Ai, não. De novo. Tá tudo bem. Eu tô de alhack. Tô de alhack pra Roblox. Você tá de hack. Pois por isso que tu tá passando, né? Mongo, que coisa feia. Vou chegar primeiro, hein. Gente. Ah, pois ele tá fazendo bandidagem. Pois eu vou te denunciar. Ai, não. Que ódio. Você tá morrendo? Não, eu não tô fingindo que tô morrendo. Eu já tô lá na frente. Você não vai me alcançar. Pois pelo menos eu tô passando com a honra e glória do Senhor, né? Não tô precisando ser igual certas pessoas aí. Né, querido? Abençoado por Deus. Não tô achando graças. Eu vou chegar primeiro. Pois a gente já entendeu que tu vai chegar primeiro. Pelo menos eu vou chegar primeiro com muita honra, tá bom? Muita honra. Brincadeira. Primeiro eu não chego, não. Mas tá. Aí, foi. Gente, o que é isso? Meu Deus do céu. Nossa, tem uma pique gigante lá. Acho que ela vai engolir. Nossa. Sabe o que que eu vou fazer? Validade. Vi isso agora, velho. Gente, depois eu vou gastar os meus robux, que eu não sou obrigado. Pronto. Tá, comprei. Cadê o meu carpete agora? Ah, tu tá de sacanagem que eu gastei meus robux e não veio. Não, só pode ser brincadeira com a minha cara. Gente, eu comprei, eu gastei 400 robux e o meu carpete não veio. Enquanto você tá gastando robux, eu vou chegar lá primeiro. Filho, pois agora eu não acredito. Não, pra mim isso aí é bandidagem com a minha pessoa que sou um trabalhador brasileiro. Ah, não, gente, eu não aceito. Calma aí. Mongo. 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 Oi. Olha só, querido. Eu estou voando. Mas eu vou chegar primeiro do que você, do mesmo jeito. Pois você não vai. Ai, meu Deus. Ah, velho, você comprou aquele... Carpete. Eu comprei, agora eu tenho um tapete mágico, Drongo no comando. Isso é apelação, sabia? Só porque eu não tenho roblox. Roblox? É robux, querido. Ah, eu não manjo o momento de falar esses nomes muito difíceis aí, não. Mas não tem problema. O que importa é que agora eu vou ganhar. Parece que o jogo virou, não é? O mundo, ele não gira, ele capota, meu querido. Só isso. Ah, você apelou. Ah, apelhei mesmo. Eu estava quase chegando perto da Pig, velho. Nossa, gente. Estou vendo essa pizza aqui gigante, parece uma pizza. Não sei se é porque eu estou com fome, mas eu estou vendo uma pizza ali. Mas, enfim, olha, gente, a Pig. Eu estou agora no corpo dela. Olha ela com esse bastão, que massa. Deixa eu descer. Olha, gente, o bastão dela. Que máximo. Calma. Eu vou subir agora na cabeça dela. Ah, você apelou, velho. Gente, cá estou eu no corpo da Pig. Se você está gostando dessa aventura e gostou dela, deixe seu like, se inscreva no canal. Se você está na minha equipe, coloca a hashtag Drongo. Se você está na equipe do Mongo, coloca a hashtag Mongo. Mas hashtag Team Drongo. Tem que ser Mongo, galerinha. Não, gente. E deixa nos comentários aí, que eu quero saber se vocês estão gostando dos vídeos, viu? Eu prendi a Pig, porque eu sou o salvador da pátria, tá bom? Então é isso, gente. Um super beijo. Eita, que eu destruí todos os troféus já aqui, mas não tem problema. Um super beijo. A Pig está presa. Uau, tchau. Fui. Fui.